Olá, malta! Sou o Alex. Olá, bem-vindos mais ou menos a um canal de reacts. Eu faço reacts de músicas, para quem não me conhece, e de vez em quando dou um saltinho a outros países onde se também fala português para reagir à música que se faz por lá. Tenho aqui um pedido que tem sido feito insistentemente, mas como foi feito através de doação no TikTok, eu vou fazê-lo e passeio à frente de muitos outros pedidos. Sim, porque vou sempre prioridade àquelas pessoas que doam alguma coisinha, nem que seja um euro ou um dólar, tanto faz, dá sempre muito jeito. É uma cantora que eu nunca ouvi falar, por isso já é bom, eu gosto de cantores novos, e a música muito menos. Juliette com Marina Sena, são duas pessoas, duas mulheres, não as conheço, com a música Quase Não Namora. Fiquei aqui um bocadinho preocupado. O que é que se passa? Será que ela é assim muito feia, que é desinteressante? Vamos ver porque é que ela quase não namora. Por isso, Juliette, mostra-nos aquilo que vales. Uh, aula de pintura. Adoro! Só que não. Sou péssimo a pintar e a desenhar e essas coisas. É assim, levantei e nem foi tão ruim assim. Se eu sofri, já nem sei. Minha queda agora é por mim. Depois de uns goles... Faz uma mistura de Rihanna com Anitta. Coração da gata fica sóbrio. Não sou imune ao sentimento. Mas é que tô domando ele já faz tempo. Eu quase não namoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase que eu adoro. Mas esse quase é um quase Ok, temos agora outra cantora, deve ser a Marina, e a primeira a Juliette, se não estou em erro. Se tiver, digam. Esta é Magic Rapper. Ou não. Muita sensibilidade. Muita sensibilidade. Muito branquinho, com pureza. Uma pureza marota. É um som bem tranquilo, bem tranquilo. Se eu gosto, se eu gosto, gostei, gostei. Se era uma música que eu tornaria a ouvir, talvez não pela minha iniciativa de ir buscá-la novamente, mas, por exemplo, se passasse na rádio, ouvi isto perfeitamente. E é uma ótima música que eu posso ouvir na rádio enquanto estamos a viajar. E abanar, assim, a cabeça e tal. Fazer assim aos dedos. E estar assim num barzinho a conversar com este som, porque não. Gostei da voz da primeira cantora, que deve ser da Juliette. Gostei do timbre melódico com que ela encostou à música, sinceramente, mais do que a segunda. Não é tanto a minha onda em termos de género musical. O videoclipe está carregado, como eu disse, de sensualidade. Alguma pureza marota escondida, não é? Meio sublime. E, juntamente aqui com esta componente artística da pintura e do desenho. E todos os figurinos ali, e tal, a servirem de modelo. Foi uma ideia inteligente, inteligente. E, no final, os modelos, pronto, entrelaçaram-se todos uns nos outros. E mais os pintores, e tal. E foi uma grande... Sol... Malta. É isto, é isto. Não tenho, assim, muito mais a dizer, muito sinceramente. Não vou inventar-me para aqui a dizer coisas só para parecer bem, ou para parecer mal e chocar, não. É uma música que se aceita, na minha opinião. Não é brilhante, não é espetacular, mas vocalmente gostei. Gostei da Juliette. Agora, para ouvir a vossa opinião, escrevam nos comentários a mais, e se acharem que ela tem uma música mais interessante, que me poderá agradar mais, sugiram, sugiram, sugiram. E eu terei todo o prazer em fazê-lo. Muito obrigado por estarem desse lado. E vemo-nos quando, 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 no meu próximo vídeo. Por isso, até lá. Tchau, tchau.